Até mais tarde de hoje um pouquinho, até acabar os bingos, viu? Até acabar os bingos. Quando tiver bingos hoje, vamos rasgando tudo aqui, viu? Vamos ficar tranquilo aí, que nós vamos rolar esses bingos tudo hoje. Não vai sobrar nada. Cadê a carteira que ganhou, gente? Tá demorando de chegar aqui, né? Ganhou longe, né? Tá longe. Lá embaixo, até que chega aqui, demora mesmo. Nós vamos anunciando que ainda tem pra você aí muita coisa gostosa, viu? O que acabou até agora, que me anunciou aqui? Foi pastoca, balhão de dois, parece que... João Rufo. Eu já tenho mais um hoje. Você demorou, é, vale, né? Tá vendo? Parece que é uma região. E a pra maior, né? Vamos pegar a maior aí, porque... A primeira preta pode ser baguinho aqui, quem quer, né? Vem viva. Sua. Segura aí, não quero nem ver. Traz a outra aí. É o dia 74, na sua 25, o rapaz chegou por um dia velhão, tá vendo? Parabéns pra você, tá? Obrigado pela participação e obrigado a Clans Brasil também pelo oferecimento da presa. Senador, tá chegando aqui a próxima pagada da noite, próximo sorteio, vamos ver aqui o que que é. Chegando aqui uma linda cesta de bombons e tem uma ducha aqui junto, né? Entregar então o oferecimento da de casa, vai levar coisas lindas pra casa, viu? Obrigado a você também pela participação. Segunda batida, o oferecimento... E tem bombons, tem balas, tem coisas gostosas aqui, viu? Muito obrigado pessoal da Solar, Alô Manelos, Chico, todos os filhos, família inteira aí, muito obrigado, tá bom? E a família Nova Estampa mandando o prêmio da segunda batida, tá? Obrigado aí a família Nova Estampa também, doando prêmios para a segunda batida nesta rodada de agora, tá bom? Daqui a pouquinho tem um sorteio, viu? Os computadores do Padre Marcos já estão localizando aqui pra... ...no final com muita paz, com muito amor, com muita alegria. E agradecer pra todos vocês pela participação, pelo carinho, pela doação, tá? A gente agradece a doação, as famílias, as comunidades... Pode sair mais uma? Vamos lá então, letra B, letra B, marque 12. Uma 12, 12! Número 12, tá na tela, 12. A demais gente vai conferir. Eita era 2 já, a 2, 2, 2. 2, 2, 8. 28 ou 18? E letra, a última foi 28. Tá! Agora saindo G, 54. Só uma ganhadora, parabéns, parabéns, muito obrigado pela participação. Obrigado ao pessoal da Solar, pela linda 3, pelo livro do reino, né? A linda 6 aqui do outro, tá certo? Saindo mais uma parte, com a segunda partida. Boa noite! Vocês matam! Eu também! Vamos lá, com a EMP! O que é isso? 5! 5! 5! 5! 5! 6! 7! 7! 8! 8! 8! É, para todos, necessita básica, viu? Feijão, arroz, óleo, farinha, café, tem caldo menor, tem minuto, tem o conhecimento. N33, máquina, letra N33, letra N33, letra N33, letra N33, letra N33, até agora ninguém, hein? É bom que o povo compra rápido, assim, né? Fala que acabou ali, né, pai? O povo invadido e o povo, rapidinho. Vou acabar de recolher, viu? Vamos anunciando que tem cartela por aí ainda e a gente vai anunciando o prêmio, né? Deixa eu ver o brinquedo aqui. Calma, calma. Calma, calma.